Por que o CPA aumentou? Porque a oferta saturou ou o criativo saturou? Porque tem a oferta do VSL lá, né? E tem a página de vendas, que é a máquina de vendas lá, que às vezes não satura, porque o volume é tipo... Tipo emagrecimento. Emagrecimento dá pra vender muito. Não tem make-limite. Porque eu já trabalhei com drop, só pra deixar um disclaimer aqui pro pessoal, que, cara, tem nicho que a gente fez um estudo. Tem mentorado da Família 1 e tal, tipo... Que a gente, do pessoal do Mastermind, que a gente fez um estudo que, cara, tá provado que ele é o que mais vende no nicho. A loja que mais vende. Só que vendia 1 milhão mês. Entendi. 800 mil mês. A gente olhou assim, caralho, que loucura. Porque eu já vendi 3 milhões de mês de calçados, por exemplo. E calçados eu vejo que tem net shoes, tem um monte de gente. Porra, pode vender pra porra, tá ligado? Só que tem nicho realmente que às vezes trava. Tem um limite, né? Já emagrecimento não é assim, cara. Exato. Se tiver uma oferta boa. Eu chamo esses nichos de nicho black. Os nichos que eles têm... Ó, vou citar os nichos aqui. Riqueza, ganhar dinheiro. Tudo que envolve dinheiro. Ganhar dinheiro, renda extra, trocar de emprego, sair de CLT, um curso, renda extra, riqueza, envolve... Tá, riqueza, relacionamento e saúde. Esses são os grandes nichos. Tudo que você criar dentro de riqueza, relacionamento e saúde vai ter muita, muita escala. Só que se você tem pouco dinheiro no início, você vai ter muito problema com concorrência. Porque não vai ser de primeira que você vai acertar na sua estratégia de vendas, na sua mensagem de vendas. E se você tiver pouco dinheiro, você vai ter que trocar toda a mensagem de vendas, gastar de novo em tráfego. E nisso você pode acabar zerando o seu caixa e quebrar. Então você já vai começar a ser quebrando. Então isso daí tem que tomar cuidado. Mas enfim, a tua pergunta tinha sido... A pergunta do criativo. Que tipo, o que que saturou? A oferta do VSL ou o criativo que saturou? Depende. Por exemplo, cara, hoje em dia eu acho que não é mais tão claro para as pessoas que a academia emagrece. Tão quanto era 10 anos atrás. Então, por exemplo, se esse dado meu estiver errado, pessoal, entendam isso apenas como exemplo para vocês entenderem. Porque eu, de fato, estou usando isso aqui apenas como exemplo. Não sei se é completamente verdade. Mas vamos imaginar que há 10 anos atrás as pessoas tinham na ponta da língua a resposta o que que eu faço para emagrecer? Vai para a academia. Então, supondo que há 10 anos atrás as pessoas tinham essa resposta. Hoje em dia, elas não possuem mais a mesma resposta. Ah, é ir para a academia. Não, coma menos. Não, faz caminhada. Entendeu? Então elas mudaram. Então, basicamente, o mecanismo academia saturou. E quando isso satura, aí tu tem que trocar. Então, por exemplo, como que o mecanismo satura? Tem que ter uma escala grotesca que eu acredito que leva anos e anos e anos e anos e anos para acontecer. Agora, tudo que vem antes do mecanismo é o quê? A lead do VSL, que é basicamente ali a parte que você apresenta o produto. Isso daí é difícil saturar? É. Geralmente, a lead satura quando... Tipo assim, é um padrão. Toda vez que eu passei de um milhão de reais de faturamento em um determinado produto, a lead foi para o saco. E quando que eu sei que a lead satura... Mas tu acha que é por causa do teu funil ou porque outros copiaram também a mesma lead? Aí que está. Eu estou chegando lá. Não, está bom. Aí que está. A lead saturou é porque chegou muita gente nela, chegou muita gente na lead, passou através dos seus criativos. Então, basicamente, a primeira coisa que satura é o seu criativo, que manda para a VSL. Então, saturou o criativo, você vai trocando os criativos e vai mandando para a VSL. Só que chega uma hora que você já trocou tanto criativo mandando para o mesmo VSL que as pessoas falam tá, a porta é a mesma, mas dentro do quarto... Quer dizer, a porta é diferente, mas o quarto é o mesmo. Exato. Entendeu? Então, meio que... Imagina que tem um corredor... Só mudou a capa do livro. É, imagina que tem um corredor aqui, ó. Sem portas. Aí, você vai ativando as portas conforme as portas vão quebrando. O que seria o quebrando as portas? Saturando o anúncio. Saturou o anúncio, tu ativa outra porta, desativa essa porta. Desativa e vai indo. Só que chega uma hora que a pessoa fala caramba, as portas são diferentes. Só que toda vez que eu abro a porta, o quarto é o mesmo. Então, é isso que acontece. Primeiro satura o topo do teu funil que é o criativo e depois satura o VSL. O VSL, saturação de VSL. Primeira saturação do VSL é os primeiros 20% do VSL que é chamar de lead. E daí você troca esses primeiros 20% que seria como se fosse a máscara do VSL, como se fosse a capa do VSL. Você troca esses 20% e volta a vender muito de novo. Só que daí chega uma hora que você vai trocar tantas vezes que daí na real que a pessoa fala caramba, a lead é diferente. Só que o resto ainda é igual. Elas lembram. Entendeu? Então, por exemplo, o João Campos, ele vendeu o Renova 31. Todo mundo já estava cansado de ouvir que o colágeno emagrecia. É. É, rejuvenescia. E daí ele chegou e falou cara, agora não é mais colágeno. Agora é colágeno tipo 1 e tipo 3. Não é só colágeno. Então, meio que ele evoluiu a promessa. Por que ele fez isso? Porque estava começando a saturar o termo colágeno. Entendeu? Então, ele trouxe um a mais. Ele trouxe um plus. Ele trouxe uma versão especial para o colágeno dele que era o colágeno tipo 1 e tipo 3. Ele criou um mecanismo falando por que o dele absorvia mais. Ele expandiu o mecanismo, na real. O mecanismo em si já existia que era o colágeno. Sacou? Mas, na verdade, não é mecanismo então o nome, mas ele criou lá uma explicação do por que o dele absorvia mais. Que era o 3 e 1. Que é o mecanismo único do problema e o mecanismo único da solução. O mecanismo único do problema é porque tudo que a pessoa já tentou até hoje não deu resultado e o por que agora vai dar. Então, por exemplo, uma vez eu li um VSL do Stephan George que ele escreveu para uma empresa americana chamada V-Shred. O nome do produto era o Burn Evolved. O mecanismo desse produto era o seguinte. Existe uma molécula chamada TRPV1. E quando você nasceu, ou melhor, quando nós nascemos... Olha a história do mecanismo. Isso daí é a explicação do mecanismo. Há anos atrás, antes de Cristo, a gente tinha que armazenar gordura porque a gente ficava dias e dias sem comer. Então, a gente tinha que caçar a comida. E daí, caçava a comida e você comia e ia ficar provavelmente mais quatro, cinco dias sem comer. Então, o seu corpo tinha que pegar tudo que você comia e armazenar. E daí que tá. Quando o nosso corpo foi ficando assim, aumentou os níveis de TRPV1 que era essa molécula. E desde então, os nossos níveis de TRPV1 estão altos. E quando os níveis de TRPV1 estão altos, o seu corpo manda uma mensagem ou melhor, o seu cérebro manda uma mensagem para o seu corpo para ele armazenar gordura porque pode ser que você precise dessa energia. gordura é igual a energia. Então, olha o mecanismo, cara. A solução era eu vou te dar aqui um chá, uma pílula, alguma coisa que vai abaixar os níveis de TRPV1. Abaixando os níveis, teu cérebro vai enviar uma mensagem para o teu corpo falando que não precisa mais armazenar gordura. Ah, mas que história é essa que vocês estão inventando que TRPV1... Não. Foi a Universidade de Birkingham que fez o estudo científico. Sim, sim, sim. Tem um site chamado ScienceDaily.com Kaique, como eu procuro o meu mecanismo? Como eu procuro essa explicação científica? ScienceDaily.com É um site que eles postam lá estudos científicos com alguns componentes. Então, por exemplo, lá tem estudo científico comprovando que a vitamina C emagrece se for tomada de uma determinada maneira. Tá? Então, essa seria uma explicação sobre o mecanismo único. Não, isso daí foi... Pô, isso daí foi aula e até deu aonde que se pega o artigo científico. Porque deixando claro, pessoal, quando a gente estava falando até de... Mais de 30 estratégias multimilionárias para dropshipping. Clique e descubra agora.